A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL queremos que isso possamos a lógica não é muito responsável se decidir em enquanto se alertar o 남as para ver as inteiras Não pode ser verdadeiro então imaginar que temos como um �gado no sundial Agora vamos lá puas mudanças zona algae maslia daAs ela bueno Então o caso de alguma coisa, ou seja, está na área, e sempre é a proposta do local, ou seja, esse pessoal fazê-se a boa hora. E existe uma luta que se sente, se faz a coisa, por que ele não consegueупar, se assinam ocket da vida, então a gente se vê que o outro é. Ele não segue na área. Eles entraram no ar, pois devem ver o que ele está na área. Então, esse é o que eu fiz. Eu fiz o que estou aqui, e o que eu fiz aqui. Eu fiz isso e eu fiz, eu fiz esse trabalho que eles não conseguem. Eu fiz isso e fiz isso. Eu fiz o trabalho para me ajudar. E eu fiz isso a melhorar. Eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. Mas eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. Nós temos que ser conto com os animais que você pode pegar. Para isso vamos ao nosso mundo. Mas nós somos em um grupo para mim. Nós somos 3,5 anos de trabalho. O nosso mundo é um grupo de pessoas. Mas como nós somos bastantes de um padrão, O que é o que se faz? É que o agricultor está na vida, É que você consegue. Não, 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 não. Não, não, não. . . O que está a fazer? O que está a fazer? O que está a fazer é que a gente coberta? O que é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Como o que a gente não falou? Como o que a gente não falou? Como o que a gente fez? Como ele falou? Como as pessoas não estão em tê-lo? Uma é a verdadeira pessoa que há um produto importante na economia do Brasil. Ela mudou a unidade com uma metação para viver em uma área. Se não acontece aqui, ela mora de força de uma forma. Ela solta ela mora de força da vida, mas ela mora de força de uma vida. A gente não misma de que a gente tem uma coisa se transformando, mas isso é melhor a vida. Não é como ela mora de força de uma vida. Mas ela mora de força de uma vida, mas ela mora de força de uma vida. Mas isso não é uma vida por conta de uma vida, que tem que ser uma mudança para sair da vida. Isso significa que vamos aqui, seu próprio jeito de fazer uma vida onde está. Então, se for della vida, que é. Como essa é a vida, o que você atingiu na carga, o que foram feitas no valor do jeito. Então, a vida é alguma quantidade de giros, vai que vai virar uma grande peça, ela vai virar uma taça bem. Isso aqui é uma pessoa que, Então, o nosso país também pode ser um pouco mais fácil de ficar. Como se diz, nós temos que fazer isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá pra ver! O que é isso? Eu sei agora, a minha família e a minha família de como! A minha família é uma família de água e de uma família. O que é isso? Nós vimos que nós não vamos também. O que é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer eles? O que esses doismos que devemos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? E a gente vai fazer isso. E a gente vai vir como nos jogamos. Se for, aqui está aqui, na casa do que para você fazer o que é isso? Você vai te dar uma coisa. Você vai te dar uma coisa. Você vai te dar uma coisa mais fria que a gente vai te dar uma coisa. Você vai te dar uma coisa. . . . . . O que você tem que fazer? Como é que você está fazendo? Eles estavam fazendo isso em causa de um problema que ela não era assim. Mas as pessoas não também precisam de um problema injusto, não é realmente vindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva em todos os colaboradores do vídeo. Eles estão falando sobre eles que não estão mortos, então, eles falam que eu gostei para eles que não estão Kentucky. o caso não se propingueva oração-lova, que estejamos no cumprimento. Mas, ela não lhe diz que o problema tem-se o problema, nãoUnha se dizendo que o problema tem. Mas, eles vão te levando e a uma grande coisa para toda a gente. Há uma coisa que diria que o problema é. então o que é isso que ele vai fazer. Então, o que ele vai fazer, então, é a dica. Mas você vai fazer isso, mas não é a coisa. Eu acho que ele vai fazer isso. Então, ele vai fazer isso. Então, nós vamos fazer isso.